Prosseguindo então com a lista de exercícios de teoria cinética dos gases Nós vamos agora falar do exercício 19.32 Em que fala sobre as células de fusão de Knudsen Que determinam a pressão de vapor de materiais a altas temperaturas Então uma célula de Knudsen que é preenchida com tungstênio a 4.500 Kelvin no vácuo Mostra que essa célula perde uma massa Sendo essa massa vapor de tungstênio A uma velocidade de 2,113 gramas por hora Através de um orifício de 1 milímetro quadrado de área E aí pede para calcular a pressão de vapor do tungstênio a 4.500 Kelvin Então a taxa de fusão é 2,113 gramas por hora A área, a massa do tungstênio E aqui eu vou mostrar duas maneiras de fazer Eu posso pegar a massa da tabela periódica em unidade de massa atômica E multiplicar pelo valor da unidade de massa atômica em quilograma Ou eu posso pegar o valor da tabela periódica em quilograma por mol E pegar esse valor numérico e dividir Em lugar de mol, dividir por 6,0221 vezes 10⁵23 Ambos retornarão o mesmo valor de 3,0529 vezes 10⁻¹⁵ kg Bom Eu vou converter então o valor de 2,113 gramas de tungstênio Para o número de partículas Então 183,85 gramas de tungstênio Correspondem a 1 mol de partículas Ou 6,0221 vezes 10⁵23 átomos de tungstênio 2,113 gramas de tungstênio Corresponde a 6,921 vezes 10⁵21 átomos de tungstênio Então sabemos a quantidade de átomos de tungstênio Que escapam por hora Só que nós precisamos dessa frequência em partículas por segundo Então Em uma hora nós temos 60 minutos Em 60 minutos nós temos 60 segundos Por minuto Sendo assim Minuto com minuto na menos 1 se cancela Isso aqui está no denominador Então esse segundo passa a ser segundo na menos 1 O valor numérico então É 6,921 vezes 10⁵21 Dividido por 3.600 Que dá 1,922 vezes 10⁵18 partículas por segundo Então temos convertido agora para as unidades padrão Bom Eu quero estimar então a pressão A pressão está presente no lado direito da equação Eu isolo para ter então essa expressão que me permitirá calcular a pressão de vapor Então substituo os valores de taxa de difusão inverso da área em metros quadrados Aqui está em milímetros Preciso converter para metro quadrado O valor da massa da partícula em quilograma O valor da constante de Boltzmann e o valor da temperatura Então Resolvendo numericamente essa equação Eu fico com 663,51 Que unidades? Preciso de uma unidade de pressão Provavelmente será Pascal Então vou fazer a análise dimensional Eu terei Joule Vezes quilograma Que aqui no denominador tem Joule vezes quilograma Eu vou obter então Newton vezes metro Vezes quilograma Ou quilograma ao quadrado Metro ao quadrado Por segundo ao quadrado Fazendo a raiz de 1 sobre a raiz Disso aqui Eu vou obter então Quilograma ao metro por segundo Quilograma vezes metro dividido por segundo Então Esta parte da equação me retorna Quilograma ao metro por segundo E esta outra parte me retorna Segundo no menos 1 por metro no menos 2 Isso é a mesma coisa que Quilograma Metro por segundo ao quadrado Vezes 1 sobre metro quadrado Que É a mesma coisa que 1 newton Dividido por metro ao quadrado Ou seja 1 Pascal Então O problema é resolvido E a pressão de vapor do tungstênio Nessas condições É de 663,51 Pascal